Mili Pila Mili Pila Vou fazer uma seresta Pra você se alegrar Você é linda menina Que eu quero abraçar Tudo em ti me fascina Quero sempre te amar Mili Pila, Mili Pila Acordei pensando em ti Mili Pila, Mili Pila Como é bom estar aqui Duas noites com estrelas Com orquestras a tocar Junto a ti eu quero vê-las Você vai se encantar Eu vou cantar as tuas festas E nas noites de lua Vou fazer uma seresta Pra você se alegrar Você é linda menina Que eu quero abraçar Tudo em ti me fascina Quero sempre te amar Quero sempre te amar Quero sempre te amar Mili Pila, Mili Pila, Mili Pila Mili Pila, Mili Pila